Estamos em Senador Canedo, terra da ex-fazendeira Ariane Almeida. Nós estamos exatamente na rua IP. Meu IP florido, só que de IP aqui não tem nada. O que está tendo aqui é mato alto, é lixo e o pior, falta de iluminação. O pessoal aqui da rua Flor do IP2 está cansado. Resolver fazer o quê? Resolver se reunir para dar um basta na situação. O setor é novo, tem menos de 10 anos, casas modernas, casas bonitas, mas todo mundo não está entendendo o porquê dessa situação, né? Imagina só, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas o Porsche, o inglês está adorando, porque tem energia, tem Porsche, só que não funciona. Não tem energia de verdade, não. Iluminação aqui só de Deus? Só de Deus mesmo, só Deus na causa para cuidar da gente aqui nesse setor. Para trabalhar de madrugada, a gente vai no escuro olhando para os matos com medo. E vem cá, então quem levanta de madrugada pega tudo no escuro, então? Tudo no escuro. Tem vezes a gente voltar para dentro de casa com medo, que vem homem, fica com medo e entra. Olha o que é que o vizinho faz, gente, o que é que as pessoas fazem. Olha lá, foca naquela iluminação ali particular. Por que é que tem essa iluminação aí? Para dar claridade na rua, porque aqui é um escuro, um breu danado, a noite inteira. Rapaz, mas então aqui, assim, um setor bom desse, então aqui a noite já andar de olho fechado, dá na mesma. E eu já fui por três vezes na prefeitura e nada foi solucionado. Mas nada, nenhuma promessa? Nenhuma, só falou que vinha e até ontem. Mas quem sabe chegou hoje? Isso, com certeza. Nós estamos aqui para dar uma forcinha, né? Vem, vem para cá para arrumar a situação. O que é isso aí, meu compadre? Isso aqui é para nós tentar limpar os lotes aí, né? Que olha aí, está escondendo cobra, rata aí, tudo, né? E nossas crianças aí brincando na rua, como é que faz? A gente tem que, a prefeitura não vem ajudar a gente, a gente tem que fazer um mutirão aqui para limpar os lotes, né? Ah, mas recorvei, fi, ó, a recorvei. Vamos lá, vamos limpar isso aí? Vamos, ai, vamos. Vamos ver. Vamos limpar isso aqui, gente, porque a situação, um povo bonito, ordeiro, igual esse povo aqui do IP2, não tem não, gente. Ó, vamos começar da ponta, para nós limpar é tudo. Vamos lá, amizada, a gente não sozinha aqui, não. Vamos lá, ó, vamos lá. Aê! 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 A Jaqueline aí, ó, limpando. É isso aí, ó. Só assim para ajudar nós. Ó lá, ó, suou, eee! Ô, nós não é brigada, não. Cadê o povo? Cadê, como é que é o negócio? A gente paga imposto é para isso. Pois é, rapaz. Ó, o que eu pude fazer é isso. Todo mês vem mais, todo mês aumenta a energia, a iluminação nada. Tem gente que está pagando 300 e poucos reais de energia, para quê? Para ficar no escuro? O povo está brabo, gente, mas também como é que pode? Ó, e vem cá, alguém já achou um bichinho aí estranho dentro de casa? Rato? Cobra. Cobra? É, cobra. O que mais? Sapo, cobra, escorpião. Pergunta para ela. O que foi que você viu dentro de casa? Eu já vi uma balata. Uma balata? Balata não, papai, balata não. Ó, olha só. Entulho. Lixo também aqui, dizendo pessoal. Tá, até que recolhe. Mas é o que, uma vez na semana? Uma vez na semana, duas no máximo. Tem que recolher todo dia? Tem que recolher pelo menos três vezes na semana. Três vezes? Entulho nunca, nunca recolher o entulho. E vai ficando aí? Vai ficando aí o entulho. Teve iluminação um dia aqui? Teve. Mas acabou? Acabou. E até hoje nada? Até hoje. Então, ó, se não é a luz do sol, tem que andar de lamparina, gente. Situação complicada aqui, o pessoal tem que trabalhar, tem que estudar. E como é que faz para sair à noite? Pois é, é complicado, viu? Tá muito escuro, muito perigoso, né? Coloca em risco a segurança. Tem bandido aqui também? Muito. Muito? Muito. Rapaz do céu, tem bandido também aqui? Demais. E como é que faz para tirar esse tanto de menino aqui desse jeito? Uai, a gente nem deixa as crianças saírem na rua, né? Porque como é que sai? Tem que ir durante o dia, o sol quem der jeito. E à noite não tem iluminação para as crianças brincar, aí fica aí, desse jeito. A Record descobriu essa situação e nós vamos ficar de cima, porque do jeito que está, não pode ficar. Mas enquanto isso, se não resolve a situação, o jeito é capinar. Tchau, pessoal!